Oi pessoal, a gente está saindo para dar um rolê de combi, está um domingo lindo só, vamos curtir aí, passear até Balneário pela Intertraias. E eu não sei o que falar. Isso é bem típico do Marcelo, é a cara dele. É, aquela travada assim, estou aquecendo ainda, daqui a pouco aí sai. Alô, nós estamos saindo para dar uma volta, um rolêzinho de combi, um dia maravilhoso lá fora. E vamos até Balneário Camboriú, a gente está saindo de Itapema, onde a gente mora por enquanto. E espero que vocês curtam, vamos passar pela Intertraias, que é uma... uma rotovia, vamos dizer assim. Bem bacana, vocês vão curtir. Algo com o cara do... Titãs? Sonho em Peraílha? Ó, o Elvin já está dançando. Hehehe. Sonho em Peraílha Descansa os meus olhos Sossega a minha boca Me enche de luz Que tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Vinícius Cantuária. Hoje está rolando só anos 80 na Ritaly. A Kombi mais franqueira do Brasil. É. É. Não vai deixar a câmera caipou, não vai ficar. Olha só a arma. E aí? E aí? E aí? A rock and roll é reggae, é uma Kombi muito eclética. É. Bom, nós estamos em Itapema, onde a gente está morando um tempinho. E ainda não conhecemos o Mirante. Então, que é legal, nós vamos lá ver Itapema, onde a gente mora. Olha o pessoal. Ah, que lindo! Não, é acesso da Itapema, onde a gente mora. E aí? Mas não é chutar o meu cachorro. É soltar o cachorro, amor. Ah, mas eu sempre gosto de chutar o meu cachorro. Compina, encaixa certinho na música. Tá, mas tu vai sair chutando o cachorro, né? Não, eu não faço isso, mas que palpina na música é palpina. Oh, que massa. O Marcelo subindo o Mirante. Três metros de língua. É uma subidinha, mas o visual acho que vai compensar bastante. É que o elevador hoje tem manutenção. Olha o visual daqui. E a gente nem chegou no topo ainda. Incrível, a gente está só na metade do Mirante. E tem um visual lindo daqui. Bem massa mesmo. Vamos lá que ainda tem uma escadinha aí pela frente. Vem comigo. Vem comigo. Chega ali na beiradinha, amor. Não. Por que não? Porque não. Não. Ah, bobo. Eu sei lá se isso aqui é confiável. É firme, ó. Olha como é firme, ó. Que visual que tem aqui. Assim que causa o vento, né? Pois é. Lindo, lindo. Muito lindo. Ali embaixo é o canto da praia de Itapema. Praia Central. Isso aqui é a praia Central de Itapema. Como esse troço treino? Por causa do vento, queridos. Parreiro lindo. Inevitável. Então, aqui é toda a praia de Itapema. E aqui é o Marcelo apavorado por causa da altura. Inevitável lembrar da matéria que eu vi ontem sobre a passarela que caiu no rio. Mas aqui lá é ressaca, amor. Aqui não tem renda. A ressaca não chega aqui em cima. Ah, não sei. Mas tem vento. Essa é a rodovia Interpraias. Praia de Estaleiro. E pode tirar esse carro. A pessoa dando informação errada aqui. Não é a rodovia Interpraias. É a BR-101. É a BR-101. É a BR-101. Nós pegamos uma estradinha um pouco complicada, com alguns buracos. e o Marcelo vai tentar passar por aqui, porque de ré a Kombi não sobe ali. A BR-101. A BR-101. A BR-101. Música Olha a buraqueira onde nós passamos O legal é que ele me deixa e vai embora Música Mas olha a buraqueira Música Tu gosta de uma buraqueira, né? Fala a verdade Tá realizado hoje, ganha seu dia Adoro fazer um off-road com a Rita Música Os esquilos da compra é cortada Sim Música Esse cara é todo doido Ele já vinha cantando e dançando em cima da moto há pouco Legal A gente está entrando agora na rodovia Interpraias Que vai de Itapema A Balneário Camorú pelo litoral A Balneário Camorú pelo litoral J'avais planté um rave noir E dentro do ombro de ton sourire Tu caches a peur de tudo destruir Música 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 Que pare todo seu sentido Eu tento de ler entre as linhas Para ver se resta algo a vida A qual é bom te retenir Se eu posso ao menos guardar O passado em souvenir Mas eu ainda tenho medo De trouver L'amor ailleurs Se eu posso ao menos guardar Repensem nos vieilles bestas E gardem-me sorrir fiel 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 Dá uma carona! Quer carona? Sobe aí! Meu gatão! Que não pense ele Para ver se você tivesse E a partir do chão E a partir do chão E a partir do chão Tá tudo bem E as a partir do chão E a partir do chão E a partir do chão Árvamos Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Esse rap foi bem na hora do pular da lombada. Beijo cabeloso. Beijo com o cabelo. É impossível dar fogo e não ficar descabelada. Ah, tu vai filmar, tá aí? Aham. Ah, eu tinha esquecido disso. Tu esqueceu que tu também tem miniatura? É. Não, é só olhar e ver pra onde você vai. Onde você quer olhar. Deixa eu ver se eu acho nossa casa. As lombrigas estão até arrumando. Assim pega nós dois. Assim fica melhor, fica mais perto. É, fica melhor. Não sei porque desfocou agora. Tá no automático, será? Não, não tava, mas tudo bem. Vai se ajeitar muito ainda. Eu vou. Então tá. Tá. Então, viaja... Tem que ser junto. Tá de novo. Um, dois, três e... Viaja com a gente! Mundo em verde. Dá uma paradinha. Tá, esqueci. Beijinho. Beijinho. Favorável. Tô aqui esperando o beijo. Fiquei no barco. Ah, tá, tá, tá. Sem vergonhice. Primeira noite a bordo da Kombi. É, a bordo mesmo assim, num lugar que a gente não conhece. Tem troço e troço a MGV. O momento vai para as minhas fãs.